Com o cowboy pra viajar, pra decorar Alô Marcão Marcão, acessórios, muito obrigado a você O Marcão tirou uma goteira Você já viu um carro com goteira? É o meu, o meu tinha uma goteira Só o Marcão deu conta de resolver Alô Marcão, acessórios Toda a equipe nossa, muito obrigado Carinho especial, Marcão A você e os meninos, tá no clock, tem 30 segundos Autoriza a decora, vai embora Júnior, Maziero, Freitas Olha como é que pula, soltou o corpo Ele quer buscar o boy de novo, não deu pra ele O posicionamento de braço é muito importante E ele cometeu um erro, a gente vai ver no sistema demais Ele colocou o braço muito à frente do rosto Quando você faz isso, olha ele vai saindo Do centro do touro Ele não consegue, com esse movimento na frente do rosto Ele não consegue trazer o corpo Num assento normal 5h23, qual o tempo? Viva, touro rei do rolo É da PUC Busch Cavaleiro de Moana, João Gabriel Vieira Capricha, João Gabriel Luz Lá quer ver você E quando o gol Abre o rei do encerra, decolou o boiadeiro Vai embora meninão, aproveita Investiu, ganhou de novo Mais um pouquinho, um pouquinho só Equipe Roseta Infelizmente a bandeira vermelha já foi mostrada pelos nossos juízes É o touro que trocou de direção Ele entrou, o rei do rolo Vem ali, ele conseguiu voltar Quando ele voltou em cima, o touro veio pro outro lado E aí o corpo dele vem pra dentro Aquilo que a gente deu na mina do rodeio de puxar dentro da roda Ele tocou a mão, foi ao chão Sem nota Elspolo Wanda com Lumampak Longuini Construtora com Lopes e Ribeiro Luca Grafi e Petalúgica M2I O boiadeiro ali, então tem umas modas antigas Que você apaga tudo no computador Aquela pasta, escrito palito, viu? Aí roubou tudo o repertório Jazã! Abriu a porteira, foi embora Minha de obra em meninão Lucas, que que é isso? Lucas dos Santos Ferreira É de Casa Verde no Meto Grosso Touro insano do Elcio Gossi É um touro muito difícil por causa desse primeiro pulo E na sequência, quando ele entra Vocês podem ver no sistema demais Que a perna dele já tá fora de posição E aí na sequência o salva-vidas ali, o Chicão O tribo e o touro ali Falquinha, o peão pediu pro tipo tirar o sorteio Era isso aí, ó Pista é rodeio Versão digital em suas mãos Uou! Mister Bombastic We all are desembombastic, romantic, fantastic, lobo O touro pediu a porteira, foi embora no touro pacífico Vai embora menino Anderson, aparecido parro Pega de novo pra gente, careca Boiada, J.I. e Hulk e Bones Tá pulando demais, ó Olha como sai a intensidade que esse touro entra O cowboy foi pra cima, mas o touro vai subindo A intensidade, o movimento alto, rápido, ligeiro Todo esse conjunto ajuda na nota individual Que o touro é avaliado Por isso ele não conseguiu completar os oito segundos Touro complicado É o rodeio com a voz de nós, três produções A intensidade de Angola, o coração do que são tiradas com a mão no chão E aí E aí E aí Obrigado.